Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Vocês estão bonzinhos, gente? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Está tudo certinho por aí? Vocês ainda estão vivos? Hoje é um vídeo para a gente construir em conjunto e para eu poder compartilhar com vocês uma atualização bastante importante desse nosso novo espaço de trabalho, que é o nosso novo laboratório. Esse espaço aqui já está sendo muito utilizado por nós para a gente desenvolver diversos projetos em live, mas também esse espaço aqui está me ajudando demais para que eu possa ter um ambiente melhor de trabalho para fazer a montagem dos kits, dos eletroblocks, enquanto ainda precisamos trabalhar em casa. E por mais que esse espaço esteja bastante bacanudo, esteja agradável, esteja bonito também, eu estou sentindo que está faltando uma coisa e eu sei que vocês estão sentindo também. E o nome do item que está faltando no nosso laboratório são LEDs RGB. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu tirei a maior parte dos meus projetos que eu desenvolvi aqui no laboratório do papel e transformei em placas de circuito impresso com acabamento finíssimo e maravilhoso. Então se tu quiser conferir o serviço deles e tirar os teus projetos também da protoboard, tirar da gambiarra e construir excelentes placas de circuito impresso, é só acessar o link que eu estou deixando aqui nos comentários desse vídeo que vocês vão conferir o serviço da PCBWay. E eu tenho certeza que esse serviço não vai decepcionar vocês, porque assim, serviço de qualidade com preço bacanudo, hein? E em breve eu vou receber um novo lote de placas de circuito impresso lá da PCBWay. E entre essas placas vai ter também uma placa que vai ser a atualização do que a gente está utilizando hoje meio de gambiarra aqui nesse cenário para fazer os LEDs funcionarem. Vocês vão notar que o negócio está feio, mas não se preocupem, porque a gente vai construir uma plaquinha de circuito impresso maravilhosa. Se tu quiser construir essa placa em conjunto comigo, comigo, é só participar das lives que acontecem todos os dias à noite lá na Twitch. Aí tu vai poder desenvolver essa placa junto comigo e também dar o teu hospitaco. E o início da nossa jornada de inserir LEDs RGB nesse espaço aqui, começa por aqui, uma fita de LED de 5 metros RGB, muito importante, sempre muito importante ressaltar o RGB, porque é o RGB que traz mais FPS, né? Não são LEDs comuns qualquer, são LEDs RGB. E essa fita aqui tem 5 metros e ela vem já com um negocinho aqui, com uma caixinha que tem uns fiozinhos saindo para a gente conectar, uma fonte e um controlezinho para a gente escolher as cores. Vou ligar para mostrar para vocês como que essa fita aqui funciona. Estou conectando aqui a fita para mostrar para vocês ela funcionando. Pronto, ó, que bonita, ó. Essa daqui é a fita de LEDs RGB e ela vem com esse controlezinho aqui. É uma fita bem genérica, ela não é nem muito cara, eu comprei aí no Mercado Livre e com certeza vocês vão encontrar aí, se der um Google, vocês vão encontrar uma fita parecida com essa, procurando aí por LEDs RGB para colocar no teu setup. E com esse controlezinho aqui eu posso escolher as cores dessa fita. Então, ó, posso escolher diferentes cores que vêm aqui, que estão aqui nesse controle. Então, lindo, 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 lindo. Muito lindas as cores. E eu posso também escolher alguns efeitos, como por exemplo, esse daqui fica mudando de cor, nossa, esse aqui é bem bonito. Só que qual que é o problema dessa fitinha aqui? Ela é bacana? Ela é bacana. Não tem como dizer que ela não é bacana. Ela é uma fita bacana. Caso tu queira comprar ela e colocar no teu setup só assim, vai ser legal? Vai ser legal. Mas, eu sei que a gente pode ir além, eu sei que a gente pode turbinar isso daqui, que a gente pode transformar isso daqui em uma fita de LED que está no meu cenário, que eu posso controlar os meus próprios efeitos, programar os meus próprios efeitos e também construir cores diferentes dessas que estão aqui. As cores que já vêm programadas são bem legais, mas eu queria ter um domínio total dessas cores. E os efeitos também são legais, mas, poxa, ia ser muito mais legal se eu pudesse fazer o meu próprio efeito. E também não só construir esses efeitos, mas dar aquele passo a mais que a gente quer, que é fazer com que vocês possam controlar as cores do meu setup nas lives. Então, que vocês possam dar comandos no chat e mudar as cores do meu cenário. É isso que a gente quer. E essa fita de LED aqui, do jeito que ela está aqui, só que o controle não possibilita a gente fazer tantas automações assim e nem transformar ela em IoT. E tem outro problema também. Esse controlezinho aqui, ele parece divertido, mas tu nunca consegue acertar direito o receptor ali para mudar as cores. Então, se tu está um pouquinho de longe, tu fica clicando várias vezes até esse negócio mudar de verdade. E daí, qual foi o primeiro insight que eu tive? Pô, vou abrir essa caixinha ali, e esse controle é onde eu coloco a fonte, que também faça a alimentação dos LEDs. E vou ver o que tem ali dentro. Então, vou abrir e mostrar para vocês. Então, olha só. Nós temos essa caixinha aqui, que é a parte de controle dos LEDs. Eu sei que essa partezinha aqui, junto com o controle, ela também é vendida separadamente. Tu consegue comprar separados daqui, caso tu tenha só a fita de LED. E isso daqui, ó, tem uma plaquinha aqui dentro, uma plaquinha de circuito impresso. Vamos abrir aqui. Isso vai dar a ajuda de uma caneta. Calma aí. Quebra a caneta, mas não abre a caixinha, né? Vou usar a minha caneta de gato. Aê! Pronto, pronto. Abri, abri. Olha só o que a gente tem aqui dentro. Isso daqui é o que faz com que a gente possa controlar essa fita de LED pelo controle remoto. Então, aqui a gente já consegue ter alguns insights de como isso daqui funciona. Olha só. Nós temos um microcontrolador, que está aqui. Nós temos esse receptor infravermelho, que está aqui. Nós temos os fios que vão para os LEDs. E o fio comum, né? Que no caso, ele tem o VCC comum, essa fita de LED aqui. Nós temos o conector da fonte e também os transistores para acionar esses LEDs aqui. Então, também a gente já tem um insight de que o que aciona o LED acender ou apagar não é diretamente um pino do microcontrolador, e sim um sinal do microcontrolador, que faz bastante sentido quando a gente quer fazer esse tipo de aplicação. Que é a gente poder acionar um atuador por meio de um sinal que está no nosso microcontrolador. Então, o que a gente precisa fazer é modificar essa plaquinha aqui, trocar esse microcontrolador por um microcontrolador que a gente possa programar, que a gente tenha acesso aqui. E assim, a gente vai poder controlar os LEDs da maneira que a gente quiser. Porque esse microcontrolador que está aqui na placa, primeiro, não sabemos qual microcontrolador que é, e também a gente não sabe como a gente vai poder reprogramar ele, como que a gente pode hackear ele. Então, se a gente não pode hackear diretamente no código, a gente hackeia diretamente no hardware. E a gente remove esse microcontrolador colocando um próprio. Daí a gente vai ter domínio total quanto o que a gente pode fazer com essa fita de LED. A construção dessa modificação, ela foi toda feita em live. Então, mais uma vez, caso tu perder a construção desse projeto, não quer perder a construção dos próximos projetos, ou até a evolução desse projeto aqui, saber mais a fundo como ele funciona, participar de todos os problemas que acontecem quando a gente está tentando fazer esse tipo de montagem, e todo esse processo criativo e construtivo de novos projetos aqui no canal, é só tu acompanhar as lives que acontecem lá na Twitch, né? Então, todos os dias, a partir das 8 horas da noite, a gente vai estar por lá. E daí tu vai poder interagir com a gente, compartilhar os teus projetos e me ajudar a construir os projetos por aqui também. E o resultado final, porque assim, foram diversas modificações que a gente teve que fazer nessa placa para ela funcionar. A versão final dela está aqui. Vou mostrar ela de pertinho para vocês. Essa daqui é a placa modificada. E agora, com detalhes, o que foi que a gente fez naquela plaquinha verde que estavam os LEDs? A gente removeu a parte do controle infravermelho, que ele estava aqui, a gente tirou. A gente removeu o microcontrolador que estava aqui na placa, a gente tirou ele daqui. E fizemos essas ligações aqui para poder fisgar o nosso ESP32 em uma placa perfurada. Como eu queria aproveitar a fonte de alimentação, então eu colei aquela plaquinha verde aqui e eu pude reaproveitar tanto a fonte de alimentação quanto os transistores que estavam já nessa fita de LED. Só que o maior problema dessa construção aqui é que os LEDs recebem uma fonte de 9 volts. E o meu microcontrolador, que é o ESP32, não recebe 12 volts. Ele precisa ser alimentado ali com 5 volts, no máximo 9, né? Senão ele vai superaquecer. Então a gente inseriu aqui um regulador de tensão antes de alimentar o ESP. E assim ele está recebendo a energia necessária para ele funcionar e a fita fica intacta recebendo a mesma energia da fonte que veio com ela. E beleza, estou mostrando para vocês essa gambiarra toda aqui. Mas calma, meu povo, calma. A gente não vai deixar isso aqui para sempre na gambiarra. Já deixa eu dar alguns spoilers para vocês antes da gente botar ela para funcionar de algumas modificações que a gente quer fazer. Primeiro, o ESP32 é um equipamento super legal, mas eu tenho certeza que dá para construir o mesmo projeto utilizando um ESP01, que ele é muito menor e também mais barato. Outra coisa que a gente quer fazer é não manter esse projeto aqui nessa gambiarra toda. A gente vai construir uma placa de circuito impresso personalizada para esse projeto que já tem exatamente o padzinho necessário para a gente fisgar um ESP01 com a programação que a gente deseja. Uma coisa muito legal é que eu programei esse ESP aqui para receber as atualizações de código via internet. Então, assim que eu inseri ele aqui no meu cenário, eu também não vou precisar me preocupar em remover ele do local toda vez que eu for fazer uma atualização de código. Eu posso atualizar o código diretamente via internet, o que facilita bastante para a gente construir mais efeitos e mais funcionalidades dessa fita de LED ao longo do tempo. Mas chega de blá blá blá, meu povo. Bora instalar essa fita de LED aqui no cenário e botar esse negocinho aqui para funcionar. Porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu, estão ansiosos para ver esse cenário aqui todo brilhando bem bonitão. Beleza, o que eu vou fazer então? Essa fita de LED, ela vem tipo com uma colinha aqui atrás que vai me ajudar a prender no móvel. Eu quero colocar tanto nessa parte da bancada, aqui embaixo, tanto na parte de cima. Por isso que eu comprei uma fita de 5 metros. porque daí eu tenho certeza que eu tenho a quantidade necessária para botar nos dois lugares e tudo ficar bem iluminado. Bora começar a colocar sempre no lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, bora fazer a montagem da nossa plaquinha nos nossos LEDs. É legal que essa fita de LED, ela já vem com uma conexão bem simples para a parte de controle se conectar nas fitas. Isso é bem legal. E aqui então, eu vou alimentar com a fonte. Eita, deu uma piscada verde. Não sei por que que deu uma piscada verde, mas deu. Ok, vamos ver o que vai acontecer agora. Bora lá começar a controlar ela. Nesse momento, as coisas estão um pouquinho na gambiarra ali, porque a minha tomada, ela só tem uma tomada aqui. Depois eu vou colocar uma extensão para lá e a gente consegue, então, grudar esse restinho de fita que ficou caindo aqui e eu prendi com uma fitinha. Bora lá comandar essa fita de LED, que eu quero ver ela brilhando bem bonitão. Ah, e esse barulho que vocês estão ouvindo durante todo o vídeo é isso daqui, gente. Eu estou fazendo a impressão de um bonequinho para o meu irmão. Ele joga RPG e ele e os amigos têm uns personagens lá. Daí eu estou fazendo a impressão dos personagens deles. Está ficando bem bonitão, ó. É a minha primeira impressão de 8 horas. Começou hoje de manhã, daqui a pouco vai finalizar. Está super bonito. Nossa, e calma aí, né? Falando de impressão 3D, nada mais justo do que construir um super case para isso daqui ficar tudo dentro bem bonitinho, né? Eu quero que seja tipo um formato de um gatinho, a gente pode até botar uns LEDs ali dentro também. Aí imagina um gatinho aqui, grudado, com os olhinhos piscando. Agora eu quero um case de impressão 3D no formato de gatinho que eu vou fazer também. Lindo, lindo, lindo. Vai ficar lindo. Ok, eu desliguei todas as luzes do laboratório. Eu já pré-programei alguns efeitos, algumas cores, e eu vou testar por aqui. Então, nesse primeiro momento, a programação está bem simples. O que acontece é que eu posso acessar via um endereço, aqui na minha rede local, que vai estar ligado a algumas cores que eu já pré-programei. Isso é tipo como se fosse um teste para ver se tudo isso que a gente fez até agora vai funcionar ou não e se a gente vai poder continuar desenvolvendo diferentes efeitos daqui para frente. Então, vamos lá. O primeiro efeito, eu posso colocar um barra on para ver se as luzes ligam. Vamos ver. Ué, nada aconteceu? Ah, agora sim! Ah, eu achei que não ia funcionar. Ok, as luzes estão acesas e esse primeiro código ele traz tanto o R, tanto o G, quanto o B, né? Todas as cores acesas no 100%. E por mais que a ideia seja uma cor muito próxima do branco, eu acho que ficou muito mais próximo de um azulzinho do que do branco, né? Mas, ok, mas está bem legal. Tem uma cor que eu programei que eu acho que eu vou gostar muito, que é tipo um rosado, assim. Deixa eu ver como é que é o nome dela que eu coloquei aqui. Eu inventei uns nomes mais esquisitos, gente, para as cores. Não sei por que eu fiz isso. Crimson, né? O nome da cor. Eu copiei do site que tinha os RGB, por isso que estão esses nomes engraçados. Vamos ver se vai funcionar. Uou! Tá, eu acho que essa vai ser minha favorita. Está muito bonito! Ai, vamos simular como se a gente estivesse em live mesmo? Ai, que chique! Uau! Estou me sentindo, gente. Agora sim, está bem gamer, bem gamer. Não, na verdade, sim. Para estar bem gamer de verdade, a gente tem que colocar uma cor meio verde, meio azulado. Vamos ver a cor verde. Uxi, escrevei errado o nome. Vamos ver se vai agora. Se é a cor verde. Ok. Ficou bem, bem chique, bem tecnológico. Não acharam? Ó, esse pedaço da fita aqui, ó, está meio caído, porque eu preciso colocar uma extensão que pegue realmente até o final da bancada. É por isso que esse pedaço aqui ainda está caído, porque não tem um fio longo suficiente para pegar até o final da bancada, mas a gente vai resolver isso em breve. Ai, gostei desse também. Ficou bem legal. Quero testar o último que eu botei aqui, que foi o... Aqui, é um azul. Deixa eu testar aqui. Ai, ficou legal também. Acho que os meus favoritos foram o verde e aquela cor mais rosada que eu fiz aqui. Eu acho que podemos considerar que, nesse momento, esse projeto está um sucesso e que agora o nosso desafio é construir mais efeitos e mais cores com essa fita de LEDs RGB. Uma das maiores vantagens que eu já consegui notar comparado a esse controlezinha aqui é a forma de selecionar as cores. Esse controlezinha aqui, ele não funciona muito bem, principalmente se a fita de LED está longe. E acessando via internet, eu não tenho essa questão do sensor, do emissor precisa estar bem em cima do receptor, sabe? Eu posso, de qualquer local, onde eu estiver dentro da minha internet, poder modificar essa fita de LED, mesmo que eu não esteja nem no mesmo ambiente que a minha fita de LED está. Isso significa também que eu tenho total liberdade de escolher como que eu vou acionar essa fita de LED e como que eu vou mandar os comandos para ela. Pode ser via celular, pode ser no meu notebook, pode ser no meu computador, qualquer dispositivo que esteja dentro da minha rede local vai poder acessar a minha fita de LED e também mandar esses comandos. Isso significa também que a gente vai conseguir fazer aquela jogadinha de fazer com que vocês acionem as cores, escolham as cores, via live stream, via chat, lá nas nossas lives. Isso porque eu tenho já um códigozinho pronto que funciona no Hidrabot também, que fica lendo o que vocês escrevem no chat e fica analisando. Se vocês deram o comando correto, ele pode lançar comandos aqui na minha rede local e fazer, por exemplo, o Hidrabot acender ou a nossa fita funcionar de um jeito diferente. E por último, a última vantagem, que é a minha favorita, é eu poder selecionar e escolher mais cores do que tem aqui nesse controlezinho. Esse controle tem umas cores bem legais, mas as cores que eu realmente queria, como aquele tom mais rosado, que eu gostei muito, que eu vou até mudar aqui, eu vou até botar aqui, que ele é muito bonitão. Agora sim, esse tom aqui, por exemplo, eu não tenho ele disponível nesse controle, porque esse tom aqui, ele é muito mais personalizado do que esses que estão aqui. E é só eu pegar uma tabelinha de cores RGB e na verdade eu posso acessar e construir qualquer cor que eu precisar. Claro, não é assim, qualquer cor do mundo, algumas cores são reproduzidas de um jeito bem tosco aqui nas fitas de LED, mas eu posso botar esse RGB e posso botar esse comando, porque não? Então é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo de hackear uma fita de LED RGB e inserir ela aqui no nosso espaço. Eu conto com vocês para colocarem mais ideias de que tipos de efeitos, o que a gente pode colocar diferente nessa fita, como que a gente pode controlar ela de uma maneira diferente. Agora que a gente tem o S32 rodando ali, isso significa que a gente tem possibilidade de fazer o que a gente quiser mesmo. Então deixa aqui nos comentários se tu tem alguma sugestão do que a gente pode fazer de diferente com essa fita de LED e se tu já tiver desenvolvido alguma coisa com fitas de LED, deixa lá no nosso Discord, compartilha com a gente também os teus projetos. É isso aí, meu povo, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!